Música Pessoal veja aí, finalzinho do dia 28 de setembro de 2024 Catão saindo lá de Manaus Já é noite aqui, já é noite aqui Vocês já estão vendo aí as imagens do dia Algumas delas, tá? Algumas delas Porque não dá pra mostrar tudo de uma vez aqui Porque são tantas imagens lindas, lindas, lindas mesmo Que aconteceu ali em Manaus Que dá até vergonha mostrar para não fazer o outro lá morrer de inveja E ficar chorando aos prantos, lamentando que não consegue Fazer o que o nosso capitão faz, né? Bolsolindo em Manaus, Amazonas Ele simplesmente sacudiu a cidade Balançou tudo ali Lindo, lindo demais Manaus 28 de setembro de 2024 Bolsonaro mais uma vez Mexeu tudo, gente Tudo Tudo, você consegue saber o que é isso? O homem tá voltando 2026 Bolsonaro tá de volta Se você acredita Digite aí Amém Vai lá Diga sim 2026 Bolsonaro elegivo Novamente E aí Diga sim Lindo demais Diga sim E aí